Com 338 anos, Laguna é considerada uma das cidades mais antigas de Santa Catarina. E por isso, possui um grande acervo histórico tombado. As casas, nos tempos áureos de Anitta Garibaldi, ainda permanecem de pé. Algumas ruas estão praticamente intocáveis. O cenário atrai milhares de turistas. E para que esse acervo permaneça vivo por muitos anos, todo o centro histórico da cidade vai passar por uma revitalização. É o que garante a Secretária de Planejamento do município. Esse programa começou do plano de ações, que na verdade começou em 2006. E no começo de 2013, em fevereiro, a Secretaria de Planejamento montou uma planilha, quando a gente soube que esse programa estava aberto, montou uma planilha com as necessidades do centro histórico, que nós precisávamos restaurar e revitalizar. O projeto de revitalização vai custar 18 milhões de reais para o governo federal, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Fundação Lagunense de Cultura e Secretaria de Planejamento Urbano. De todos os projetos que vão passar por restauração, está a Casa de Anitta, considerado um dos pontos turísticos mais visitados em Laguna. O local vai manter o original, mas também vai contar com algumas novidades. A Casa de Anitta vai continuar como museu, vai ter um projeto museográfico também, e a proposta do projeto é ter um quiosque com café para atender o público. Os trabalhos de revitalização também vão abranger ruas e praças da cidade. Uma dessas praças é a República Juliana. Quase todos os dias, pessoas passam por ela para conhecer um pouco mais da história que marcou Santa Catarina. Para este guia turístico, a revitalização vai aumentar o número de visitações. É interessante porque manter a revitalização do centro histórico de Laguna, conservação do bem patrimonial... Vale a pena o investimento? Vale a pena o investimento. É muito interessante mesmo. O secretário de Cultura do município concorda e garante que novos projetos para visitações estão sendo criados, visando o crescimento do turismo em Laguna. A cultura e o turismo estão trabalhando junto através de alguns eventos que irão ocorrer na temporada de verão, alguns shows nacionais estamos programando para os turistas, e as recriações na nossa orla. Porque além do nosso centro histórico, nós temos uma praia bela aí, que é uma praia do Mar Grosso e as outras 21 praias que nós temos. Então nós temos algumas atividades aí programadas para o circuito cultural e turístico de verão. Além do centro histórico, outro trabalho de revitalização está sendo feito em Laguna. Com a intenção de resgatar o que foi perdido ao longo dos anos, o mercado público está sendo revitalizado e em breve vai contar com áreas de lazer. De acordo com a engenheira responsável, os trabalhos estão encaminhados. As obras andam de vento em polpa, está tudo correndo de acordo com o cronograma das obras. Está sendo feito esse restauro com muito zelo e com muita cautela, para que realmente o final da obra seja o que a Laguna merece. Apesar de todo o transtorno por conta das obras do mercado público, e as que vão começar a ser realizadas no centro histórico, a administração pede a compreensão da população. A gente vai passar por um período aí trabalhoso, de muita obra, mas depois só os benefícios. A revitalização no centro histórico começa em outubro e deve ser entregue no próximo ano.